Boa tarde. A gente queria saber como está a preparação do time, se o Botafogo ainda está pensando principalmente na parte de cima da tabela, pensando no G4, como está? Boa tarde. Com certeza. Quando tiver a possibilidade, a gente vai estar pensando no acesso, com certeza. Do meu ponto de vista, tem duas vagas ainda. E quando tiver a possibilidade de a gente subir, eu acho que primeiro tem que mudar, tem que vir de dentro da gente, né? Nosso espírito de querer. E eu acho que o grupo tem isso. Então basta a gente botar em prática, porque agora nós temos uns confrontos direto, que nós temos o Curitiba, o Esporte, o Bragantino, temos jogos bons para jogar, jogos totalmente decisivos para a gente e creio que para eles também. E isso aí vai definir muito a nossa vida nesse jogo. Uma sequência um tanto ingrata, né? A gente vai analisar que são adversários que estão um tanto pelo mesmo objetivo e adversários com tradição, com uns bem difíceis. Sim. Só que a gente sabe também que ao mesmo tempo uma vitória do Botafogo sobre Curitiba pode elevar a moral e falar assim que fique mais fácil o caminho durante o jogo, né? Sim, sim. Tipo assim, você falando ingrato, eu acho que ingrato é para quem está ali fora. Acho que para o jogador mesmo, o jogador gosta desse jogo. Porque é um jogo grande, né? Se jogar contra o Curitiba, jogar contra o Esporte, contra o Bragantino, que está muito bem. Eu acho que isso para o jogador é muito bom. É um jogo diferente. É um jogo diferente, é um jogo gostoso, é um jogo jogado. É um jogo muito bom para jogar. Eu creio que não só eu, mas todos jogadores, quem tiver oportunidade para jogar, vai botar em prática e vai fazer com a pena a oportunidade. Acho que aqui é um jogo diferente, em todos os quintinhos. William, boa tarde para você. Boa tarde. Qual que é a sua característica em relação ao Pablo? Vocês, você devem falar o lugar do Pablo agora que está suspenso? Você tem uma característica diferente dele ou não? Enfim, como é que você analia isso? O time vai ficar mais ofensivo ou não? Ah, eu creio que não. Acho que nossas características são parecidas. Acho que nossas características são parecidas. Eles jogam como primeiro, jogam como segundo. Eu também posso fazer o primeiro ou o segundo. Eu creio que quem ganha é o Botafogo. Eu creio que quem ganha é o Botafogo. O Botafogo tem um elemento muito bom. Não só ali na posição dos volantes, como os meios, como os atacantes, como mudou nas laterais. Eu creio que quem entrar pode ter certeza que vai dar conta do recado e vai substituir no mesmo nível. William, o que vocês esperam desse Curitiba? Ontem eles empataram lá por 3x3 com Cuiabá. Talvez seja mais fácil por eles virem de viagem cansados. O que vocês esperam do Curitiba? Fácil não vai ser não. Porque o mesmo objetivo que nós temos, eles têm também. Eles estão brigando pelo acesso, nós também. E nós não podemos entrar com esse pensamento que vai ser fácil, que eles jogaram ontem, que eles vão chegar cansados. Eu acho que agora são sete finais. As finais, como vai ser decisivo pra gente, vai ser pra eles também. Então eu creio que agora não tem cansaço. Agora vai ser no limite. E como eu vejo, como eu acabei de dizer, vai ser um jogo grande. Um jogo bom, um jogo gostoso pra se jogar. Um jogo que todo jogador quer jogar. William, você falou que são duas vagas, né? Então você já fala que o Braga Team e o Sport estão lá, né? Braga Team 62. Agora, desses times, quantos times estão na briga? Você coloca quem na briga hoje para o acesso? Ah, eu creio que tem uns cinco, seis times aí brigando pelo acesso. Por isso que esses sete jogos estão levando um torneio de tiro curto. Sete finais, sete mata-mata pra gente. Se a gente tem um objetivo que é o acesso, nós temos que encarar todo jogo numa final. E acho que não só a gente, mas assim como a torcida também. Então, mas quem tem que fazer acontecer somos nós. Nós temos que fazer acontecer, nós estamos indicando fazer acontecer, porque ninguém vai dar de graça pra gente. Sendo em casa, sendo fora, ninguém vai dar de graça. Então a gente tem que entrar e fazer acontecer, buscar os resultados, sendo em casa ou fora. Ou com o milho, assim. Pode, claro. É... Hoje o torcedor do Botafogo está satisfeito, inclusive com a campanha, porque o time que construiu o primeiro objetivo que era permanecer na Série B, no Campeonato Brasileiro. Há quem diga que... Isso é o torcedor falando. A diretoria não quer subir porque o Botafogo não tem estrutura para disputar uma Série A1. É muito diferente a estrutura do Botafogo com o time de Série A1. Você acha que o Botafogo teria estrutura hoje para disputar uma Série A1 no Campeonato Brasileiro? Disputar para permanecer como, por exemplo, o Goiás hoje. Provavelmente não vai cair, o Goiás subiu recentemente. O CSA está batalhando, fez um jogo difícil com o Flamengo lá, mas jogou de igual para igual e está lutando até o último momento. Exceto o Havaí, que provavelmente vai ser rebaixado. Mas você acha que o Botafogo tem condições de se subir de disputar uma Série A1? Qual que é essa diferença? Que as pessoas falam que o Botafogo é time de Série B, não é time de Série A, no caso. Não. Eu creio que o Botafogo, sim, tem capacidade de disputar uma Série A1. Porque o Botafogo tem camisa. Tem muitos times que batem na Série A que não tem a história que o Botafogo tem. O Botafogo já revelou muitos jogadores de nome. Jogadores que já foram muito importantes no cenário brasileiro. Então, eu creio que é um processo. O Botafogo estava na Série C, agora está na Série B. Devagarzinho vai se estruturando. Entendeu? No meu ponto de vista, eu creio que sim. Que tem estrutura, incluindo grupo e eleito para ter acesso, sim. Você falou que jogadores gostam, né? Dessas partidas mais difíceis contra adversários mais tradicionais. Numa reta final de campeonato, onde os olhos realmente se voltam para a competição. Muita gente olhando, técnicos assistindo aos jogos. O público mesmo, ontem, assistiu um jogo do Paraná Clube. Isso dá uma motivação a mais para os jogadores? Ah, com certeza. Porque... Vamos ser hipócrita, né? Tem jogadores que acabam o contrato agora. E os jogadores que vão ter essa oportunidade, agora, dentro desses sete jogos. Seja aqui no Botafogo, seja no Paraná Clube, seja no Sport, no Bragantino. Eles vão levar como fosse o último jogo da vida deles. Entendeu? Porque o contrato acabando, um jogo que eles fizeram, pode ser que mude a vida deles. Entendeu? Se um jogador que não estiver jogando, se ele vai fazer o jogo bem, aquele jogo, se alguém, uma pessoa importante, que já conhece a pessoa e vai ali, vai ver o jogador e gosta dele, novamente, vai olhar e falar, pô, esse jogador realmente está bem como eu já vi ele jogar. O jogador pode estar na Série A, pode acontecer coisa que ele jamais esperava. Entendeu? Então, por isso que assim, como eu te disse, nós, jogadores, gostamos desse jogo. Jogamos, jogamos, jogamos no Coritino, no Sport, no Bragantino. Jogamos, jogamos, jogamos grandes. Agora são sete finais para a gente. Vai mudar muita coisa na nossa vida, vamos tocar até no Botafogo também. Ok, felizmente. É, eu tenho. Muitos desses jogos diretos aí vão ser aqui no Santa Cruz, né? No Sport, no Bragantino, no próprio Coritiba. Isso é um fator que ajuda vocês? Mesmo a presença do público pode ajudar vocês, a torcida, o apoio que vocês precisam para isso, para essa reta final? Com certeza. Temos que valer a pelo nosso mundo de campo. Mas não é só o mundo de campo que ganha. Entendeu? Temos que entrar lá dentro e fazer por onde? Se nós não fizermos por onde? Como eu disse, ninguém vai dar de graça para a gente. Entendeu? Então, temos que entrar dentro de campo e demonstrar que nós merecemos resultados positivos. Eu creio que todos estão com esse pensamento e nós, para que a gente possa conquistar nossos objetivos.